E aí galera, aqui é Caio Gênesis e voltamos mais uma vez com bike, mais especificamente para falar aqui sobre a data de retorno de Bacirahem. Como vocês bem sabem, essa semana não teve Bacirahem aqui no canal e isso aconteceu porque simplesmente tivemos um piado. Mas é de comentar sobre tudo, peça aquele like, comentário e que vocês compartilhem o vídeo, porque só assim eu posso estar trazendo mais conteúdo e o YouTube vai entregando os conteúdos que eu faço aqui no canal. Tá saindo um pouco, mas ainda assim sai. O fato é que a gente vai comentar aqui sobre a data aí de quando vai vir o novo capítulo de Bacirahem. E antes disso, como vocês bem sabem, algumas informações tem que ser dadas. Primeiro que Bacirahem sai na Weekly Turing Champion e por conta disso ele divide espaço com um bike guide do Wensh. Então por conta disso rolou lá uma interrupção na semana passada, não teve Bacirahem por conta dele. Mas voltando para o agora, nessa semana teremos Bacirahem. E a data confirmada que já saiu na revista Weekly Turing Champion, a sua preview, onde vemos ali o nome Bacirahem bem escrito, é para o dia 24 deste mês de outubro. Ou seja, nessa quinta-feira já saiu oficialmente Bacirahem. Podendo já lançar na quarta-feira, já que a gente tem um fuso horário completamente diferente. E assim que sair em inglês, eu trago para vocês, como sempre, a narração desse capítulo. Fazendo lembrar pessoal que, além disso, essa semana eu tendo a trazer alguns capítulos de retos e Zé Caio. Já gravei, já justamente para poder cronometrar junto com o Bacirahem. Beleza? Então era essa a notícia. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa se inscrever e ativar o sininho para receber notificações e vídeo compartilhar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!